Música Viva São João! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva São Pê! Viva! Música Padrinha do Canto de Pinto Ano, tenho o prazer de apresentar pra vocês, nessa tarde maravilhosa, o campeão que a gente espera em duas semanas. Eu gostaria de agradecer aqui, ao apoio da coordenação da direção, pra que isso desce certo. Foi um trabalho difícil com as quatro primas ao mesmo tempo, mas vocês vão ver que esses meninos, eles têm um campeão estilal enorme. Tá certo? Eu quero ver Cadê a animação da cães? E a nossa cães vai começar Animada Mais ou menos assim E a nossa cães vai começar 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 Pra cima E a nossa cães vai começar 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 Música Música Agradece a família Música Segura Música 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 Música